Fala meu povo, vocês estão bem? Vamos embora para a história de hoje. Lembrando que você pode também enviar seu relato para esse entrevista aqui, tá bom? Simbora! A pessoa fala o seguinte, eu preciso desabafar. Eu namoro há seis meses com um cara. Seis meses, tá? Seis meses. No começo, ele era ciumento, possessivo, uma vez bateu minha cabeça na porta do carro, outra vez me sufocou numa festa por ciúme. Na época, eu terminei e ele resolveu fazer tratamento. Faz dois meses que ele toma remédio. Detalhe, tudo isso aqui foi em seis meses. Seis meses, vou repetir. Ciumento, possessivo, bateu a cabeça dela na porta do carro, Ela sufocou em uma festa, em um ambiente público, com pessoas ao redor. E ele sufocou a moça com ciúmes. Tá? Aí, na época lá, ela terminou, ele fez um tratamento, sei lá o quê, e aí faz dois meses que ele toma remédio. Aí ela fala que ele está sempre calmo, trabalhando direto, disse que está havendo uma casa para casarmos e morarmos juntos. É. Ela ainda está pensando em casar com o cara que, no começo do relacionamento, foi ciumento, possessivo, bateu com a cabeça dela na porta do carro e a sufocou em público, em público. Se ele teve coragem de sufocá-la em público, em um começo de relacionamento, imagina o que esse cara não vai fazer com ela. Eu não estou falando do que ele poderia, do que ele supostamente faria, não, do que ele vai fazer com ela, se eles, de fato, chegarem a casar. Porque em seis meses de relacionamento, ainda está naquele tempo do amor, da flor, da purpurina, de só respirar se a pessoa soprar, né? Ainda está nesse tempo aí. Aí depois que tu casa, inevitavelmente, vem a rotina, vem o cotidiano, né? Aquele brilho não fica tão brilhoso, a purpurina já não está muito purpurinada, o glita já não brilha mais. Aí imagina o que é que esse cara não vai ser quando esse tempo chegar. Já pensou? Pois é. Ele toma remédio, ele está sempre calmo, trabalhando direto, disse que ele está vendo uma casa para casarmos e morarmos juntos, que vai impedir casamento no meio de muita gente, para eu já estar ciente. Ele quer morar junto até daqui uns dois meses. Rapaz, me fala um negócio. Seis meses de relacionamento totalmente conturbado, uma lação do sol, tá? Aí acabaram, voltaram, e daqui dois meses a querem casar. Qual é a probabilidade disso dar errado? Mil por cento. Sim. Isso aqui vai dar errado. Se casar, vai dar errado. Não tem pra onde, não. Não levo mais ele na minha casa depois que aconteceu. Então, essa era a discussão. Mas, como um dia, como um dia, ele começou a me evitar, esfriar, fui lá e terminei. Três dias depois, ele pediu para voltar para casarmos. Desde o dia 31, ele ficou aqui em casa, até hoje, de manhã. Mas não comprou nada para ajudar. Então, não fiz comida. Saímos para comer. Eu divido tudo. Sempre foi assim. Uma pausa aqui. Isso aqui é bom. essa questão de dividir as despesas é bom. Eu sou de acordo com isso aqui, tá? Eu não sou muito de acordo com essa coisa de que ah, não. Uma mulher tem que ficar em casa e o homem tem que bancar tudo. Ele tem que ser o provedor? Sim. É legal. Tu tem um homem provedor. É legal tu ter um homem que tu paga e pensa assim poxa, ele me banca. Né? Eu não tenho que me preocupar porque eu sei que ele vai cuidar de mim. Mas também é legal tu parar e pensar assim. Primeiro, custa alguma coisa eu também trabalhar para também ajudar o cara. Não custa, né? E segundo, eu preciso trabalhar para ter a minha segurança financeira porque se der merda eu não vou estar nas mãos de ninguém. Né? Minha régua, meu pensamento. Eu sempre divido tudo, sempre foi assim, mas eu percebo que ele não está mais como antes. Apesar de hoje mandar mensagem, falar que eu tenho que focar no trabalho porque logo vamos estar casados. Eu estou com uma enorme angústia em relação a ele voltar a ser agressivo. Conhece alguém que já mudou com remédio? Ela pergunta. Eu conto ou vocês contam? Minha gente, é o seguinte, remédio não muda caráter. Tá? O remédio pode dar um arrumadinho ali, né? Evita o curto-circuito, acalma os nervos, mas o caráter dele não tem remédio que mude. Se ele é uma pessoa má, ele vai continuar batendo, ele vai continuar enforcando, ele vai continuar com ciúme do mesmo jeito, com remédio ou sem remédio. Basta só chegar a oportunidade e ele vai continuar. Não tem essa. E aí, porque está tomando remédio? Tá. Vai chegar uma hora que ele vai voltar a ser exatamente o que ele é. Vai voltar a ser violento. Porque se em seis meses que é aquele período que está o começo, tudo muito lindo, muito maravilhoso, muito romântico, o cara está nessa violência todinha, quando ele casar, que na cabecinha dele ela for propriedade privada dele, já era, já era. Tá? Então, enfim, na minha concepção ele não muda, na minha concepção, isso aqui, esse relacionamento, se chegar a um casamento, tem tudo para dar errado, tem tudo para dar merda, tem tudo para ser um casamento infeliz, né? Mas, infelizmente, provavelmente, ela vai até o final disso aqui, infelizmente, mas é isso. E vocês? O que é que vocês têm a dizer a essa pessoa? Vão para os comentários, nos vemos lá e no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.